Olá, é muito bom estar de volta. O GPS hoje veio aqui pela primeira vez na sede do Ministério Público do Distrito Federal conversar com o Procurador-Geral de Justiça aqui do MP, doutor Jorge Senha. Doutor, muito obrigado por ter recebido a gente. Falei seu sobrenome corretamente? Senha. Senha, pronto, desculpa. Está corrigido. Não há nenhum problema. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e poder contar um pouco da importância do Ministério Público e de toda a nossa atuação. Eu agradeço demais. Doutor, o senhor entrou no Ministério Público aos 23 anos, recém-formado no direito. Imaginou que fosse chegar nesse posto, no maior posto do Ministério Público local? Então, eu me formei, na verdade, a lei à época foi um pouco anterior à emenda constitucional. Eram dois anos. Eu precisava de dois anos para poder fazer o concurso. Eu tinha recém-feito dois anos quando eu iniciei o concurso e acabei logrando êxito na aprovação do concurso. Quando eu entrei, é óbvio, muitas das vezes você pensa naquele pensamento inicial, naquela ideia inicial de que você vai poder, o que você pode construir, poder fazer melhor. E, claro, você olhava a figura do Procurador-Geral, é uma grande importância. Eu tive o Procurador-Geral que me deu posse, era o doutor José Eduardo Sabo Paes, que hoje é Procurador de Justiça. Logo depois, eu tive o doutor Rogério Schietti, que hoje está no Ministro da STJ. Mas isso é a importância, exatamente, de como a figura do Procurador-Geral era uma figura que auxiliava, exatamente, nesse ponto de você desejar construir, na verdade, uma sociedade melhor, porque eu acho que é muito a vontade do Ministério Público, de quem aqui trabalha, de quem aqui quer fazer, quem aqui acaba atuando. Brasília é uma cidade política, e isso pode ser bom, mas pode ter um lado negativo também. Para o jornalismo é muito ruim, que vira e mexe, alguém liga, olha, não dá essa matéria, não dá aquela matéria. Para o Ministério Público existe esse tipo de interferência? Você não pode investigar aquela pessoa, não pode passar daqui? Não, nós não enfrentamos, até pela própria maturidade institucional, é um problema que nós não enfrentamos. Na verdade, a independência do Ministério Público é uma garantia constitucional, e eu vejo que você pode sempre ter os dois lados da moeda, as duas formas que você pode encarar. Eu acho que, pela nossa maturidade, o Ministério Público do Distrito Federal e do Território, ele consegue verificar os lados positivos de estar numa cidade em que haja tantas autoridades envolvidas, tantos poderes, no caso, tanto os poderes distrituais quanto os poderes federais, como um lado positivo, muitas das vezes, especialmente nas questões de políticas públicas, de implementações de políticas públicas, que eu acho que é um grande passo que a gente consegue dar, até pela própria dimensão geográfica, já que o quadrilátero, o quadradinho, como se coloca, ele é um espaço territorial não muito grande, uma população com uma certa pujança, 3 milhões de habitantes, mas é importante que o quê? Exatamente que os nossos... Existe uma grande lupa sobre o Distrito Federal. E é esse o aspecto de você saber enfrentar. Isso exige, como eu falei, essa maturidade, mas isso permite também que você possa ter uma discussão e um avanço em política pública, muitas vezes, muito rápido, porque exatamente você tem os próprios poderes distrituais e federais próximos e que possam solucionar esses problemas quando, eventualmente, eles aconteçam. Esse relacionamento respeitoso entre os outros poderes atrapalha a atuação do Ministério Público? Pelo contrário. Na verdade, eu acredito, realmente, que o Ministério Público tem que estar aberto ao diálogo. Ele tem que estar aberto a resolver os problemas da comunidade a qual ele está inserido. Isso não impede que, no momento em que você tenha algum problema, ele, por óbvio, ele tome seu dever constitucional. Então, na verdade, é muito importante, eu gosto de usar uma determinada frase, o Ministério Público está dentro da polis, está dentro da cidade, ele é um órgão político, mas ele não é um órgão politizado, ele não é um órgão que deve atuar com relação, por exemplo, aos poderes constituídos e eleitos pela população. Esses são os desejos da população que têm as suas vontades e que, naturalmente, vão exercer os seus trabalhos. O Ministério Público não, ele tem que estar aberto exatamente para dialogar, para buscar soluções, para melhorar a vida do cidadão, que isso é uma exigência constitucional. Nós somos os defensores da ordem jurídica, nós somos os defensores dos direitos humanos, nós precisamos buscar a garantia da segurança pública. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente, na verdade, precisa entender que o Ministério Público tem esse papel. Agora, é claro, como eu falo, o que acontece na política partidária, isso é alheio ao Ministério Público, o Ministério Público não deve, não é uma atuação a qual ele deva adentrar, até porque ele estaria até desnaturando a sua ideia de um órgão imparcial. Na verdade, a ideia de imparcialidade pressupõe daí, vem dessa ideia de que ele não, de que uma coisa é exatamente a política partidária, a política ideológica, outra coisa é a política como arte da conversa, a arte da sociedade buscar soluções para os seus problemas. O senhor foi do gabinete de crise, no dia 8 de janeiro, aquelas invasões aqui na Praça dos Três Poderes, que mesmo, eu não sou de Brasília, eu sou nascido no Rio, o senhor também, mas eu sou brasiliense de coração, foi a cidade que eu escolhi viver e assistir aquelas imagens me deixaram arrepiado, parecia que o golpe estava sendo contra mim mesmo. Qual foi a sensação que o senhor teve ao ver aquelas invasões? Foi uma tristeza profunda, exatamente, um choque. É uma coisa que realmente, é uma coisa que nunca houve na história da república, especialmente aqui na cidade. Da mesma forma, eu tenho um carinho, eu vim muito jovem para Brasília. Com quantos anos? Eu vim com dois anos. Então, na verdade, eu sou praticamente quase um cidadão, realmente cidadão brasiliense. O que vai ser muita honra com a concessão da... Ah, vai receber o título de cidadão honorário agora. Vai receber o título de cidadão honorário. Então, para mim, é uma honra muito grande, porque Brasília é o meu coração, Brasília é o meu lar. Brasília é onde eu me criei, Brasília é onde eu estudei, Brasília é o que aconteceu, os lugares que foram destruídos, destruídos não, atacados, foram, na verdade, lugares onde eu aprendi a gostar como estudante, depois como profissional. Então, isso, para mim, foi extremamente impactante. É algo que é muito grave, é muito grave. Eu tenho um pensamento muito claro. O Ministério Público é um órgão, no modelo brasileiro, é um órgão democrático. E ele precisa da democracia. Se nós somos o que somos hoje, é porque a democracia existe no Brasil. A Constituição de 88, ela nos deu atribuições, nos deu força. O Ministério Público já existia, na verdade, há muito tempo, mas ele floresce na democracia. Ou seja, ele é a voz da sociedade, e a sociedade democrática, ele é uma voz livre. E é aquela coisa, quando você tem um ato contra a democracia, você, na verdade, afeta indiretamente o Ministério Público. A própria existência do Ministério Público, a forma de ser do Ministério Público. Então, nada, se dos títulos que a gente pode informalmente falar do Ministério Público, a gente tem dois títulos que eu acho que são especiais. O primeiro é o próprio nome, promotor de justiça, que é aquele que promove justiça. E segundo é o defensor da sociedade. Porque em vários momentos você vai ter pessoas que não têm a quem recorrer. E o Ministério Público é a grande porta dele de salvação. Isso é um ponto que traz muito orgulho do Ministério Público. Então, por isso que os atos foram, numa visão não só pessoal, institucional, mas, enfim, já que a pergunta foi pessoal, foi para mim extremamente... Foram criminosos, foram atos extremamente inaceitáveis. Vamos falar sobre o título de cidadão honorário. O senhor veio do Rio de Janeiro, da Tijuca, de onde eu vim também, e agora vai receber um título de direito pelo que já era de fato, né? Sim, sim. Isso, para mim, é uma coisa realmente emocionante, porque, como eu falei já anteriormente, eu tenho um carinho imenso por Brasília. É um orgulho muito grande de ser de Brasília. Brasília, para mim, é a cidade de todos. Brasília é a cidade onde você encontra todos. Eu falo isso porque, quando você verifica a própria essência da cidade, você tem um ponto que é encontrar pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho amigos do Brasil inteiro. Isso é uma coisa espetacular, que, na verdade, eu acho que é um privilégio de quem mora em Brasília, de poder ter costumes do Brasil inteiro e os costumes próprios, que é importante também a gente ressaltar a própria cultura brasileira, mas o fato de você ter comidas do Brasil inteiro, a gente ter essa possibilidade, essa riqueza cultural, e isso, para mim, é uma riqueza cultural. E receber o título de cidadão honorário da cidade, que possui essa riqueza cultural, não só esse patrimônio maravilhoso, arquitetônico que nós temos, mas essa riqueza cultural com relação à população que nós temos, isso, para mim, é um orgulho muito grande. E, exatamente, poxa, é especial, recebendo da Câmara Legislativa, dos representantes do povo, isso é, sem dúvida nenhuma, um motivo de orgulho. E espero, realmente, ser digno dessa honraria. Doutor, pela sua atuação, o senhor já trabalhou em várias frentes aqui do Ministério Público, em várias promotorias, inclusive criminais. Qual foi o período que o senhor sentiu mais dificuldade de atuação, quando o senhor achava que a investigação era a mais espinhosa? Possivelmente a criminal, mas eu faço um paralelo com o jornalismo, que muitas vezes a gente acaba sendo injusto com o alvo ali daquela investigação. O senhor tinha esse receio? Bem, eu acho que a minha vida, desde que eu entrei na faculdade de Direito, ela sempre teve uma relação muito forte com o Ministério Público. se eu for ressaltar e fazer uma lembrança do que aconteceu. Eu não nasci... Quando eu estava na pré-entrada na faculdade, no ensino médio, eu imaginava que eu fosse fazer economia. Eu sempre gostava mais de matemática, eu gostava mais das contas. Até, às vezes, uma certa... Vira uma brincadeira, às vezes, aqui interna, com relação a esse meu gostar com relação a esse assunto. Mas eu comecei a ver uma coisa muito interessante, especialmente, como muitas vezes fazem as pessoas se apaixonarem pelo direito, que é um tribunal do júri. E eu assistindo o tribunal do júri, especialmente na TV, eu comecei a gostar da lógica do tribunal do júri. A lógica das provas. E aí, acho que é interessante isso. O que é a lógica das provas? Ou seja, é o poder de você, dentro de uma argumentação, convencer a outra pessoa, convencer do seu argumento. E quando eu entrei no Ministério Público, eu fui fazer concurso durante a faculdade, até para poder ajudar durante o curso. Apesar de ter feito faculdade pública, mas ajudar com o chefe, meus pais tiveram uma doença... meu pai teve doente um período, então até para ajudar em casa, eu passei no concurso do Ministério Público. Meus professores, especialmente, eram muitos que marcaram... Claro, tive professores fantásticos, mas muitos do Ministério Público. E eu, minha família, eu vim aqui com três pessoas, porque eu sou filho único. Então, vim com meu pai, com minha mãe, com minha avó. Meus pais e minha avó já faleceram. E aí, eu pensava, o único concurso que eu posso fazer para ficar em Brasília é o de promotor do MPDFT. E era engraçado, porque eu me via muito bem no Ministério Público, exatamente por essa ideia de, poxa, a gente pode construir, pode trabalhar, pode argumentar. Era uma coisa que eu gostava. E ao longo do tempo, e aí, depois de entrar no Ministério Público, você vê, muitas vezes, as dificuldades. É natural as dificuldades de... naturais de um processo, naturais de um inquérito. Muitas das vezes, a prova não veio da forma como você imaginava, especialmente no Tribunal do Júri, que foi um período que eu trabalhei dois anos e meio. na própria promotoria criminal. E tem coisas que são muito interessantes. E esse é um aspecto que a gente coloca. O Ministério Público, ele é o órgão de acusador. Mas, na verdade, ele está como órgão de acusador. Isso é muito importante. O Ministério Público, ele é defensor da ordem jurídica. Ele é o órgão acusador, porque a Constituição determina, e é uma das atribuições do Ministério Público. Mas ele defende a ordem jurídica. E como defende a ordem jurídica, ele tem que... Não é condenar alguém. Ele tem que condenar o réu certo, pelo crime certo, pela pena certa. Então, esse é o caminho que ele tem que percorrer. E quando você tem isso em mente, as dificuldades, elas... Eu acredito que elas diminuem. Porque, no fundo, você tem o quê? Você tem a percepção clara de que você tem que buscar uma promoção de justiça dentro da sociedade na qual você vive. Então, esse aspecto é óbvio. Várias frustrações, várias alegrias. Mas, assim, faz parte exatamente dessa atuação. Eu acho que... E aí também vem com uma questão da própria maturidade. Seja minha, seja a própria maturidade institucional de compreender e trabalhar da melhor forma. Ou seja, se a prova nesse inquérito não está tão boa, então vamos trabalhar dentro do diálogo junto com o delegado. Vamos fazer aquele aspecto que, às vezes, o problema não é no inquérito em si. Às vezes, é numa percepção equivocada. Porque, voltando, cada um, muitas das vezes, tem o seu olhar. E aí, quando você trabalha em conjunto, o promotor e o delegado, o promotor e o policial militar, toda a estrutura, ela percebe que ela pode ter mais êxito. E aí, sim, você acaba reduzindo as eventuais frustrações. Que são parte... Assim, como eu coloco, o tribunal do júri faz... Eu fiquei só há dois anos e meio, mas... Ele ensina muito isso porque é a voz da população dizendo o que ela entende como ocorrido ou não. Isso é muito importante para a gente poder entender. Eu gosto muito do tribunal do júri como instituição. Claro, pode ter os seus problemas. Mas é porque é a população sabendo dos problemas locais e, mais, como ela pode ajudar ou não na resolução daquele... Ela é parte integrante da solução. E isso que é importante, voltando àquilo que eu falei no início. O Ministério Público é uma parte integrante e importante da solução da polis. Ele precisa ajudar a que a vida do cidadão comum seja melhor. Ele precisa colaborar para isso. Seja por uma melhor política urbanística, por uma política de proteção ao meio ambiente. Ele precisa fazer essa atuação. Então, por essa ótica, acabo indiretamente respondendo. Porque, como eu falo, casos concretos se trazem eventualmente uma frustração ou outra. Mas eles te ensinam também. Ou seja, como eu posso fazer para melhorar aquela eventual atuação. Muito interessante. O senhor tem um currículo invejado, invejável, digamos assim, hoje. Mas entrou no Ministério Público com 23 anos lá atrás e, suponho, e com outros jovens também. O senhor acredita que a jovialidade, a juventude desses recém-concursados como o senhor naquela época poderia atrapalhar ou atrapalhou de alguma forma a atuação ou não? A idade, com o tempo, é natural que a experiência vá acontecendo, independentemente da idade do servidor concursado. Eu posso falar muito pela realidade do nosso MPDFT. Eu acredito que não atrapalhou. Pelo contrário, acho que talvez tenha trazido muita vitalidade. Eu vou dizer por quê. Eu acho que, assim como Brasília acolhe as pessoas de fora, o Ministério Público do Distrito Federal, por natureza, por ter muitas pessoas de fora, eu tenho colegas do Brasil inteiro aqui. Então, a gente também existe um sentimento de acolhimento. E isso ajuda. O isolamento, ele naturalmente acaba fazendo com que você não tenha percepção do seu próprio erro, muitas das vezes. E quando você tem um acolhimento interessante, como você tem, seja pela administração superior, seja pela corrigedoria, porque a corrigedoria, eu acredito que a corrigedoria, ela tem um papel fundamental. Qualquer órgão de correição? Porque o papel de correição, ele tem um papel de punir e de orientar. Ou de orientar e de punir. Daí você pode pensar a ótica. Porque ele precisa exatamente dizer, olha, há determinadas situações em que o indivíduo precisa e deve, é como eu falo, não há dúvida, ele tem que ser punido. E há casos em que você pode buscar evitar aquilo. E a orientação prévia é muito importante para isso. E quando você é acolhido exatamente por essa instituição, você está mais propenso, está mais disposto, disponível o diálogo. Ou seja, a própria atuação, por mais jovial que ela seja, você tem com quem discutir e saber, olha, o que eu faço nesse caso? O que eu faço nessa situação? E isso, naturalmente, faz com que você erre menos, porque você vai pegando as experiências dos demais. É uma dificuldade que eu não falo, eu falo do nosso município público daqui, em alguns lugares em que você talvez esteja mais isolado, isso pode gerar uma dificuldade maior, às vezes não. Você exige um amadurecimento à força. No nosso caso, isso aqui, eu vejo muito claramente, eu vejo isso pelos nossos colegas de turma, são colegas hoje, 21 anos depois, colegas que hoje estão na instituição, e não só da minha turma, mas de todas as turmas, em regra, você tem exatamente essa ideia de quê? De que você pode ter alguém que possa te auxiliar nos momentos, eventualmente, de dificuldade, porque são naturais em toda e qualquer profissão. Então, essa atuação do Ministério Público é uma atuação que eu acredito que a gente vê o lado do copo, não do copo meio vazio, mas do copo meio cheio, que é a questão da jovelhidade, a questão de que, poxa, eu tenho ideias interessantes para que a gente possa transformar e melhorar o Ministério Público, que é uma instituição como toda e qualquer que precisa passar por sempre tentando buscar melhorias. Doutor, eu não sei se foi intencional, mas o que a gente percebe é que sua atuação tem dado bastante ênfase ao combate ao feminicídio. O senhor criou núcleo de atendimento à mulher, o senhor tem melhorado os canais de atendimento da população. Isso foi intencional, doutor? O senhor acha que o feminicídio precisa ser combatido de forma mais enfática? Sem sombra de dúvida. O feminicídio, ele é, infelizmente, eu vejo como um câncer. Ele é uma coisa... Quando a gente fala de feminicídio, a gente vê um problema que decorre da própria violência doméstica. Na verdade, não é só o feminicídio. O feminicídio, infelizmente, é o lado mais grave da violência doméstica. O problema, nós precisamos combater. Nós não podemos tolerar a violência doméstica. A violência doméstica, ela é, sem dúvida nenhuma, um mal inaceitável. É inaceitável quando a gente fala da violência doméstica, o aumento dos números de violência doméstica. Isso é um caso de tristeza porque nós estamos falhando aí como sociedade. A violência doméstica é uma violência que afeta a mulher, na maior parte das vezes, dentro do lugar onde ela mais deveria ser protegida. O cidadão, a casa, é o local de proteção do cidadão. É o lugar... Existe até uma frase do Lord Shatran que fala que os ventos podem destruir, as tempestades podem destruir, mas o rei não pode entrar na casa do cidadão. Então, se esse é o lugar de proteção, o Estado precisa proteger para que isso não ocorra. A gente não pode. E é uma luta que não é uma luta das mulheres, é uma luta de todos. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa luta, nesse combate à violência doméstica. Porque, como eu falo, é um... E aí, quando a gente fala de feminicídio, é um resultado extremamente deplorável você verificar exatamente um ato covarde que é o feminicídio. E isso não pode, como eu disse, não pode ter tolerância. Ele precisa ser combatido. Então, essa administração tem buscado esforço. Nós conseguimos... Nós tivemos ingresso de novos colegas. Então, podemos fortalecer algumas das nossas bases, vamos dizer assim. E um dos pontos que eu quis e eu quero, quis, quero trazer ênfase é exatamente esse combate para que o Ministério Público, na busca da solução, como eu falo, ele atue de forma premente, atue de forma severa, de forma como a gente trata de assuntos como esse, violência doméstica e feminicídio. Porque a gente vê que os casos não têm reduzido, né? Pelo contrário, a gente já está indo para a casa de 30, praticamente, casos apenas esse ano. E é uma dificuldade para a gente encontrar uma solução para evitar esse tipo de crime. Imagino, para as autoridades, como deve ser, né? Sim. E aí, eu acho que... Mas uma atuação conjunta, eu acho que é um ponto em que a gente tem muito a ganhar. Porque, como eu estou dizendo, é um problema social, é um problema que precisa exatamente de uma atuação enérgica de todos os órgãos envolvidos de segurança pública, da Secretaria da Mulher. Ou seja, não é uma situação única, exclusivamente, policial, só para assim colocar. Sim, sim. Nós precisamos de uma atuação do governo do Distrito Federal, do governo federal, que englobe todas essas esferas. Porque, na verdade, como eu falo, isso é algo que é intolerável. Você não tem como admitir o crescimento desse número, desse tipo de crime, que é um crime bárbaro, um crime absolutamente covarde, e que, no fundo, afeta o seio da sociedade. Afeta porque você gera situações extremamente maléficas, como, por exemplo, os órfãos do feminicídio, ou seja, uma criança que teve um caso, eventualmente, de feminicídio, que o pai mata a mãe, como você conduz esse ponto? Então, isso são aspectos em que você tem que ter uma atividade multidisciplinar exatamente para quê? Para a redução desses números. Doutor, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, aliás, mais uma vez, obrigado. Mas eu acredito que o senhor seja um exemplo para os jovens que estão na faculdade, ou que estão cursando o segundo grau ainda, ou o ensino médio, coisa de gente antiga, falar segundo grau, mas que têm essa mesma paixão pela defesa da lei, pela defesa do Estado Democrático de Direito. Eu queria que o senhor se dirigisse para essas pessoas que, possivelmente, vão, estão assistindo a essa conversa, como elas manterem ou nutrirem as forças para conseguir chegar onde o senhor chegou? Primeiro, agradeço o elogio. Não sei se ele é realmente, se eu sou digno, mas agradeço demais o elogio. Eu acredito que o direito é a arte que o ser humano criou para buscar pacificamente as suas soluções. A gente, quando aprende na faculdade, um dos conceitos iniciais é o conceito de lide, que é a pretensão resistida. Ou seja, eu tenho uma pretensão, você resiste a essa pretensão, a gente vai na justiça para resolver. Mas se você não tem o direito, não há como a gente solucionar isso de forma a não ser pelo uso da força. E o uso da força é um retrocesso indiscutível. Então, quando a gente fala do direito, a riqueza do direito, a beleza do direito está exatamente nas suas ações, nas suas conquistas. Então, quando a gente fala do Ministério Público, dos advogados, da Defensoria Pública, dos magistrados, de todos os atores, é muito cativante. Eu falo isso, o direito é uma coisa muito cativante. Voltando ao meu passado como ex-aluno de ensino médio, é interessante exatamente a discussão do argumento, de você ter um argumento que possa trazer algo que vá melhorar a vida de alguém. E aí, puxando a sardinha para o meu Ministério Público, para o nosso Ministério Público, para a ideia de que o Ministério Público tem essa natureza. que é a natureza da defesa do órgão jurídico, da defesa da sociedade, de fazer atos que possam melhorar a vida do cidadão comum. Eu falo isso pela minha experiência profissional. Você vê, por exemplo, vários exemplos de conflitos que foram resolvidos ou de condenações de pessoas que praticaram crimes graves e a forma como a família, muitas das vezes, se sente amparada por isso. São momentos ímpares. Porque, no fundo, naquele momento, você tem a convicção de que você fez o certo. Por mais que você possa não perceber, mas isso é possível por causa do direito. O direito permite isso. O direito é muito mais do que as próprias leis. A lei é um momento fundamental. Não estou tirando o mérito. Mas o direito é exatamente essa ideia da Constituição, de você poder trazer aquilo que o cidadão sonha, que é uma Constituição efetiva, uma vida melhor para todo mundo. É claro, nós vamos ter milhões de dificuldades a vida inteira, o tempo inteiro. Mas essa é a forma. É a segurança jurídica. É a segurança de saber que eu vou, dentro da lei, abrir o meu negocinho e aquilo vai funcionar. Enfim, eu vou ter a proteção do Estado como um todo no sentido do que eu estou fazendo o certo e que a lei me protege. Mais do que a proteção do Estado, eu tenho a proteção da lei. E esse é um aspecto importante quando a gente fala do direito. Então, é por isso que o direito é tão encantador. Às vezes a gente fica decepcionado porque acha que o direito não cumpre as nossas expectativas. Mas, assim, todo amor tem seus altos e baixos. Eu também repito isso, viu, doutor? Muito obrigado por ter recebido o GPS aqui na Procuradoria da Lei Ingeral, doutor. A gente fica muito feliz com esse espaço. E, por favor, o senhor fica à vontade para se despedir. Bem, agradeço demais o espaço. Eu falo que o Ministério Público, como eu digo em todos os nossos eventos, ele está aberto à população. Nós temos nossos canais de ouvidoria, nossos canais de atendimento ao público, nosso site. Procure o Ministério Público. Ele está aberto exatamente para ouvir o cidadão. Aquilo que ele pode fazer. Claro, o Ministério Público tem as suas limitações condicionais e assim deve ser. Mas é importante que o cidadão saiba que, nas suas demandas em que possa atuar, o Ministério Público vai estar sempre presente. Muito obrigado, doutor. E você que acompanhou a gente até agora, agradeço demais a sua audiência. E a gente se vê na próxima entrevista, com certeza. Eu sou Caio Barbieri. E esse foi o GPS Entrevista. Tchau.